O assunto agora é a Copa do Brasil? O Santos foi bem na estreia das oitavas de final, venceu o Paissão Duna Vila Belmiro por 2 a 0. O jogo de volta acontece no dia 10 de maio, no Mangueirão, em Belém do Pará. Veja como foi a partida na reportagem de Alexandre Silvestre. O Santos carrega o peso do favoritismo e de não ter jogado tudo o que pode em 2017. A equipe do Santos ainda pode produzir muito mais do que vem fazendo, eu não tenho dúvidas disso e vamos encontrar esse caminho o quanto antes. Já o Paissão Duna, dentro da realidade dele, faz excelente temporada. Maior invencibilidade do futebol brasileiro no ano. Finalista da Copa Verde e do Campeonato Paraense. E aperta o peixe na vila, com Wesley. Na saída de bola do dono da casa, Leandro Carvalho mostra por onde pode se dar bem. Lucas Lima, Bruno Henrique. E Ricardo Oliveira, também. Debre Brás pinta na frente. Darkson pega na veia. O Santos sofre. Esse Carvalho é perigoso. No dia do goleiro, o Vanderlei estufa o peito. Bruno Henrique corre, corre muito e pensa pouco. Oliveira é rápido de raciocínio. O torcedor santista não gosta do que vê no primeiro tempo. O som da alegria acontece aos três da etapa final. Bruno Henrique, frio e calculista, acerta o ninho. Acorda a coruja. E comemora em silêncio. Quando eu chutei a bola, meu irmão, eu vim estrelar. Porque doeu, viu? E eu não consegui comemorar da forma que eu queria. David Brás mata o contra-golpe do Paissandu. A briga deixa de ser pela bola. Cabisbaixo, Vitor Bueno vai embora. Em campo, o pastor trata de consolar o garoto. Contestado por parte da galera. Na coletiva, é o professor que entra em cena. Ele já foi muito aplaudido. Então, as vaias, às vezes, são normais. Isso daí acontece com qualquer profissional. E é o momento que o profissional, ele mesmo, alcança forças, busca forças e alcança uma recuperação. Eu confio muito no Vitor. Vida e jogo que seguem. Ayrton, Vanderlei. Triangulação, Renato, Ferraz, Ricardo. Ayrton agora levanta. E Vanderlei, corajoso, impede o empate. A combinação, Vitor Ferraz, Ricardo Oliveira, se repete. Diogo chuta a primeira dele na partida. E quem manda para a rede é Copete, graças à assistência de Hernandes. Jogadores que saem do banco para o Peixe respirar aliviado. Gol made in Colômbia. Foram importantes as entradas, né? Isso daí vai mostrando que o elenco está se encontrando aos pouquinhos. E as coisas vão começar a acontecer daqui a pouco. De uma maneira, de uma forma mais tranquila, mais natural. Como o Santos sempre jogou. Está demorando um pouquinho, mas já já nós vamos alcançar. Um sustinho nos acréscimos para os 6 mil presentes na Vila. E ficamos assim. Santos 2 a 0. Foi um resultado importante. Um jogo difícil, uma equipe muito bem posicionada em campo. E deu para perceber as dificuldades que nós tivemos em penetrarmos. Mas eu acho que no fim conseguimos construir aí um bom resultado para os primeiros 90 minutos. O jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Paysandu é no dia 10 de maio, no Mangueirão. Antes disso, o Santos tem Libertadores da América pela frente. Quinta da semana que vem, o Santa Fé no estádio do Pacaembu. Eu vejo que esse momento aí, quando passarmos por ele, fatalmente essa equipe sairá muito fortalecida de tudo isso que vem acontecendo. E precisa, né? O jogo foi vice-campeão brasileiro. Não começou bem a temporada, é verdade. Mas é muita pressão, sabe? E volta a gente começar um trabalho bem feito, né? Negócio estúpido. O Toquinho, o grande violonista, compositor, meu amigo de mais de 40 anos, uma vez ele encontrou comigo e disse assim, Pô, rapaz, você é o único cara que fica falando contra a torcida, o comportamento da torcida, geralmente, porque geralmente o jornalista, o comentarista, o comunicador, chega lá na televisão, no rádio, no jornal e fica puxando o saco do torcedor, que é para ter audiência, entendeu? Então ele fica ali contrariando o princípio básico do jornalismo, que é o seguinte, é um formador de opinião pública. Ele não é o cara que vai a reboque do opinião pública, dizer aquilo que o cara quer ouvir. Você tem que dizer aquilo que ele precisa ouvir, para que ele mude o seu comportamento, se for necessário, para ser algo mais educativo. E o caso do Santos é exemplar. Poxa, esse menino Vitor Bueno, foi a maior revelação do ano passado. É um belíssimo jogador. Tá mal, tá mal. Não precisa ficar vaiando, tem que apoiar. Torcedor é para isso, é para apoiar, não é para vaiar. O Vitor Ferraz, que foi, para mim, a minha opinião, já merecia ter ido para a seleção brasileira, que é o lateral direito, é, poxa, fez duas, três partidas abaixo do nível dele, como o resto todo do time do Santos, e já o pessoal fica pegando no pé. É um negócio maluco. O Donival Júnior está fazendo um trabalho magnífico no Santos, campeão, bicampeão paulista, campeão do vice-campeão brasileiro, e sem gastar, né? Pois é, sem reforço, sem nada. Ah, vamos ver se eu estou na esquina agora. Assina embaixo, mestre. 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 Assina embaixo, mestre.